Eu não sei se vocês conhecem esse canal, eu já indiquei ele algumas vezes pra vocês, é o canal Quinta Essência, tá? Cara, esse canal é muito bom, tá? Esse canal é muito bom. E ele estava falando agora sobre... Eu olhei acho que hoje o vídeo dele que falava sobre casas. Lá vem crise, esses últimos aqui eu não olhei ainda. Jogou a toalha... Ué, mas eu olhei quando eles estavam pra membros, esses vídeos. Não sei porque que não mostra como o visto, né, que fica com a barrinha vermelha, mas tudo bem. Deixa eu pegar aqui, tá? Mas o que eu quero levantar a questão pra vocês é que eu vi o Quinta Essência falando sobre uma questão interessante hoje, que tem tudo a ver com a pergunta ali do Gabriel, que é, André, vale a pena comprar um terreno? Vale a pena comprar uma casa? Vale a pena investir sobre essa visão, né, do governo de hoje, né? Cara, o que eu tenho um problema muito grande é com a questão do, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida. Eu sempre fui contra esse programa, né? Eu, desde o primeiro ano do Minha Casa Minha Vida, quando lançou Minha Casa Minha Vida, eu tentei correr atrás de comprar um terreno, tentei atrás de fazer alguma coisa, né, na época não consegui, né, não consegui fazer e tal, não entrei com os papéis nem nada, não consegui porque eu não achei um terreno legal pra comprar, não achei um lugar que eu me via morando lá e tudo mais, né? Mas o que que tá acontecendo, né? Graças ao Minha Casa Minha Vida, o governo foi liberando facilidade de crédito pra pessoas comprarem uma casa. E no primeiro momento, isso é lindo, isso é maravilhoso, cara. Sabe, pessoas poderem comprar a sua própria casa, cara, é uma das, eu acho que é uma das metas de quase todos os seres humanos, menos os seguidores do Primo Rico, né? E daqui a pouco eu explico o porquê, tá? Só que o que que aconteceu naquela época, né? A gente começou, eu vou resumir isso porque eu já fiz vídeo sobre isso, né? Mas eu lembro que até hoje, se eu não me engano, quando começou Minha Casa Minha Vida, eu acho que era 80 ou 90 mil reais o limite máximo pra te pegar, pra comprar um terreno e fazer uma casa que tinha uma limitação de metragem construída de 50 metros, né? E aí tu tinha que, com esses 80 mil, tu tinha que comprar o terreno e fazer a tua casa. E dava, por incrível que pareça, dava. Isso faz o que? 17 anos? 18? Eu não lembro quanto tempo faz isso, tá, cara? Mas faz mais de 15 anos com certeza, tá? E dava pra fazer isso. Só que de o que que aconteceu? Quando o governo liberou 80 mil reais pra qualquer pessoa poder pegar 80 mil reais, o preço de todos os terrenos que eram 10, 15, 20 mil, passaram a ser 30, 40, 50. Entendeu? E aí com os outros dinheiros, com os 30 mil que sobravam, dava pra te conselhar tua casa de 50 metros, entendeu? Então, tipo assim, com a facilidade de crédito que o governo deu, que no primeiro momento é lindo, é maravilhoso, cara. Eu gostaria que todos vocês tivessem uma casa quitada, que fosse uma casa de vocês, vocês tivessem um telhadinho pra chamar de seu aí e tudo mais, né? Só que daí o que aconteceu? Tudo subiu muito. Então o governo liberou crédito facilitado e o preço das casas, o preço da casa mais barato no Brasil era 80 mil. Entendeu? E aí o governo viu, putz, criamos um problema, irmão. No outro ano o que o governo fez, eu sei como resolver isso, mas vamos liberar um crédito de até 120 mil. E novamente, no primeiro momento, uou, olha só, agora a gente pode comprar casas até 120 mil. E o que aconteceu com a casa mais barata do Brasil, que custava 80 mil, ela foi pra quanto? Foi pra 120 mil. E isso foi acontecendo, depois o governo liberou minha casa e minha vida pra 130, 150, 180, 200, 240 mil, 300 mil. Você tá entendendo o que eu quero te dizer? A facilidade de crédito gerou uma bolha, entendeu? Gerou uma bolha absurda. Hoje, só pra vocês terem uma ideia, mais de 50% de todas as pessoas que pegaram minha casa e minha vida não estão pagando as prestações, não estão pagando as parcelas. Só que daí o que que acontece? Como o governo tirou o dinheiro do governo, pagou pra caixa econômica, a caixa econômica pagou pros construtores, e tem aquela dívida ali absurda, isso tá gerando problema, tá gerando dívida do governo, né? Tá gerando dívida, porque é um governo que o governo colocou, entendeu? E tá gerando dívida, tá gerando juros, aquela porra ali toda. E é por isso que hoje, essas grandes dívidas que tem ali, geram com que o juros seja mais alto dentro do Brasil. Não somente pelo Minha Casa Minha Vida, mas por diversas intervenções do Estado, né? E aí, André, compra uma casa ou não, né? E eu tô afim de comprar uma casa já há um bilhão de anos, mas olha só. Pega uma casa que custa hoje... Pessoal, eu fiz hoje essa pesquisa, tá? Mas vamos pegar uma casa... Quanto custa uma casa hoje? Quanto vocês acham que custa uma casa? Comentem no chat. Comentem no chat. Uma casinha ok pra vocês morarem, tá? Eu vou botar um valor mínimo. Eu vou botar um valor mínimo aqui de 300 mil reais, tá? Vamos botar 250. Vamos botar 250 mil reais hoje, tá? Uma casinha, ok. Uma casinha legal pra ti e tua mulher morar, tá? Ó, o Zeguede botou 200, algumas pessoas estão botando 250, 400, 500... Cara, a gente poderia até fazer um exercício muito simples de entrar numa imobiliária aqui agora e olhar o preço de casa e filtrar pelo preço de casa e vocês vão sentir um soco no estômago, tá? Vocês vão sentir um soco no estômago, tá? Mas vamos pensar que hoje com 250 mil, tu compra uma casa de 40 a 60 metros quadrados aqui em Estância Velha, tá? Não vai ser bem localizada, não vai ser no centro da cidade, obviamente, né? Vai ser uma casa periférica, né? Vai ser uma casa nas regiões laterais da cidade, né? Não no centro da cidade, tá? Mas vamos lá. Pro cara comprar essa casa hoje, tá? Pro cara comprar essa casa de 250 mil hoje, ele tem que dar 20% de entrada pra fazer o Minha Casa Minha Vida. O cara tem que ter 50 mil reais por mês, 50 mil reais pra dar de entrada pra tirar o financiamento de 250 mil hoje, pelo Minha Casa Minha Vida, tá? Como que ele vai juntar esses 50 mil? Não sei como é que ele vai juntar 50 mil, tá? Eu acho que tem como juntar 50 mil hoje se tu e a tua mulher trabalhar juntos, juntar um troquinho todo mês ali, dá pra juntar 50 pau. Tu junta 50 pau pra dar de entrada no Minha Casa Minha Vida, tá? Só que o que que é o grande problema? E isso vem acontecendo nesses últimos 20 anos. E eu sei porque eu tô acompanhando, eu sei porque eu tô naquela rodinha do hamster tentando comprar uma casa. Então vamos lá. Essa casa que hoje está avaliada em 250 mil, devido à intervenção do Estado, devido à facilidade de crédito pra pessoas que não têm condições de pagar crédito, né? Faz o que? Faz com que ano que vem quanto que essa casa aqui vai estar valendo? Ano que vem. No ano que vem essa casa aqui que vale hoje 250 mil, no mínimo dos mínimos ela vai acompanhar a inflação. Só que não é a inflação do governo. Porque se o governo falar que deu 4,7% de inflação, essa casa não ficou 261.750. Não. Essa casa vai ter a inflação verdadeira. A inflação verdadeira do ano passado pra cá foi de mais de 10%. Mas vamos ser super conservadores. Vamos ser super conservadores. Vamos ser super conservadores. Vamos ser aqui que a inflação real foi de 10%. Essa casa aqui em 2023 valia 250, em 2024 ela valia 275. Só que aí nós criamos um novo problema. Aí nós criamos um novo problema, né? Que é o quê? Antes tu tinha que dar uma entrada de 50 mil pra comprar a casa de 250. Agora, já que a casa valorizou, na verdade ela não valorizou nada, ela só seguiu o valor da inflação, tá? Pra te dar aqui, pra te dar entrada numa casa de 275 mil vezes 20%. Então, aqueles 50 mil que tu tinha que ter guardado ano passado, agora você tem que ter guardado quanto? 55 mil. Só que você tá entendendo qual que é a bola de neve que acontece aqui? Qual que é a bola de neve que acontece aqui? Ano que vem essa casa já vai pra um pouco mais de 300 mil. A entrada já vai pra mais de 60 mil. E essa bola de neve, ela continua crescendo. Entendeu? Então, vale a pena você comprar uma casa? Vamos lá. Uma casa hoje bacana, uma casa hoje legalzinha, 500 pau. Aqui na minha cidade uma casa ok, 100, 120 metros quadrados, 500 mil reais. Cara, eu acho que muitos de nós botamos o coração antes da razão, entre aspas. Porque pensa o seguinte, se você comprar uma casa hoje de 500 mil, ano que vem ela vai valer 550 mil, entre muitas aspas. Porque não é que ela valorizou, ela simplesmente acompanhou a inflação. O primo rico e esses caras que fazem vídeo no YouTube, eles sempre falam, ó, tu pega esses 500 mil, tu aplica em letra de crédito agrária, que tem que ficar presa por 6 meses, 8 meses, e você vai ganhar 1% de juros. Vai dar 5 mil de juros por mês. Esses 5 mil de juros por mês, tu paga... Olha, 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 eu já caí nisso. Eu sei porque eu já fiz até vídeo defendendo isso. Mas olha que loucura. Porque olha só, então tu pega 5 mil por mês hoje, que tu vai ganhar de juros sobre o teu investimento de meio milhão, aí tu tira aqui 2 mil de aluguel, tu tira 2 mil de aluguel, sobra 3 mil. Esses 3 mil, tu aplica aqui todo mês, os juros compostos e não sei o que, e eles falam como se isso fosse maravilhoso. Mas o grande problema é que esses, tu pagou 2 mil de aluguel e sobrou 3 mil ali pra ti, quanto que é 3 mil vezes 12? 3 mil vezes 12, 36 mil. Tá? 36 mil, correto? Nós sabemos que essa casa de 500 mil hoje, ano que vem ela vai valer 550, vai valer 550, ela vai acompanhar a inflação real, vai valer 550 mil. 36 mil, tu não alcançou a inflação, tu não teve o poder de compra que essa casa aumentou. Na verdade, se tu pegar hoje meio milhão, aplicar ele, pagar aluguel, pegar dinheiro, aplicar esse teu dinheiro pra depois comprar tua casa, a valorização dos imóveis, ela é sempre maior do que 1% ao mês aqui. Ela é sempre maior. Então, o que acontece? A dica é que eu... Eu já defendi isso, eu já defendi isso. Porque no passado, quando a renda fixa rendia muito mais, quando a economia tava muito mais bem controlada, lá em 2014, 15, 16, 17, era um cenário diferente. E às vezes a gente vê um vídeo de 2017 e a gente cai nesse golpe aqui. A gente cai nesse golpe de achar aqui uma casa de 500 mil, vale a pena você morar de aluguel e depois comprar casa à vista. Eu sei porque eu já defendi isso, já fiz vídeos falando sobre isso. Entendeu? O grande problema é que tu vai ter um déficit aqui. E aquele teu investimento ali que rendeu 5 mil por mês tem imposto de renda, tem IOF, tem que pagar os impostos. Então é bem menos que 36 mil que tu vai tirar. Entendeu? E aí vira aquela roda, aquela parada. Né? Vira aquela parada. André, 5 vezes 12 é igual a 60 mil. É, não, tudo bem, mas ok. O que eu quero dizer pra vocês... Não, eu sei que 5 vezes 12 é 60, mas aqui eu tô descontando o aluguel, né? Eu tô falando que muita gente fala pra vocês pegarem 500 mil, renderem 1%, daqui tu tira 2 mil de aluguel, sobra 3 mil por mês líquido e tu investe isso, vezes 12 dá 36. Por isso que tá 36 mil aqui e não 60, tá? Então, e mesmo se ficasse 60, vamos pensar que tu mora com teus pais e sobrou 60 mil. Esse 60 mil vai, no melhor cenário possível, ainda acompanhar o valor da casa. Eu vou ser bem franco, eu mudei a minha perspectiva sobre isso nesses últimos anos. Quando eu descobri que não existe renda fixa, existe perda fixa. Quando eu conheci os conceitos do agregado M2, o governo imprimindo 23% de moeda todo ano. Entendeu? E me diz o seguinte, seja franco comigo. O governo disse que a inflação, ano passado, foi 4,7%. Me diz uma coisa que subiu 4,7%. Nada subiu 4,7%. Porque eu ano passado, tava olhando casas de 400 mil. Ano passado eu tava olhando casas de 400 mil. Casas de 450 mil pra mim comprar uma casa pra mim. Todas aquelas casas, todas as casas que eu olhei ano passado, e eu já tô há anos olhando. A minha esposa tem ali 10 casas legais pra gente comprar. E o que que tá acontecendo? Todo ano essas casas, elas estão valorizando acima do dinheiro que eu guardei. Pô, amor, esse mês eu... Esse ano eu guardei 30 mil reais. Pô, cara, e eu tô... E eu tô numa posição privilegiadíssima. Pô, esse ano eu guardei 30, pau. Aí tu vai olhar tua casa que tu tinha olhado que valia 450, ela tá valendo, sei lá, 520 mil. Aí tu fala, caralho, eu tipo, eu guardei 30 e a casa valorizou 70. E existem valorização de imóveis. Às vezes tu tem sorte de o pessoal construir um shopping perto da tua casa. Às vezes, às vezes a casa realmente valoriza. Às vezes realmente a casa valoriza. Por uma série de questões. Tá? Aqui eu tô falando de uma casa que não aconteceu nada. Não aconteceu nada com ela. Não foi feito um shopping perto, não foi asfaltada a rua, não foi feito nada. Ela ficou mais de 10% mais cara, única e exclusivamente pela inflação, cara. Entendeu? Então, tipo assim, toda essa volta que eu dei foi, André, vale a pena comprar um terreno? Vale a pena comprar uma casa? Cara, sinceramente, eu acho que ter uma casa hoje é fundamental. E eu já fui o cara que defendi de botar... Eu já caí naquele papinho do Primo Rico. É muito legal tu caí no papinho do Primo Rico. Porque o Primo Rico prega pra ti que comprar uma... Pessoal, não comprei uma casa. Venda a casa que você mora hoje. Coloca em ações da Magazine Luiza, ou em alguma ação, ou numa renda fixa. Paga o aluguel, junta o dinheiro e compra a tua casa. Isso seria maravilhoso se a nossa economia não fosse inflacionária do jeito que ela é hoje. Seria maravilhoso. E funcionou por alguns anos. Essa história do Primo Rico, ela funcionou por alguns anos. Hoje ela não funciona mais. Porque a inflação, porque a impressão de moeda pelo governo, ele é maior do que o teu rendimento que tu tem, cara. Ah, eu ganhei 1% ao mês, mas o governo imprimiu 2% ao mês. E aí tu vai ver o teu poder de compra é menor do que era. É menor... A cada ano que passa é menor. E aí tu fica numa rodinha de hamster... Tu fica numa rodinha de hamster e tu nunca vai conseguir comprar tua casa. Se tu puder comprar tua casa hoje, compre. Compre, dá um jeito e tenta comprar. Dá uns passinhos pra trás. André, eu tava vendo a casa de um milhão de reais. Compre uma casa de 700. André, eu tava vendo a casa de 700 mil. Compre uma de 500. André, eu tava vendo a casa de 500. Compre uma de 300. Dá um passinho pra trás. Adquira um bem que é seu. Porque eu acho isso fundamental hoje. Daqui a pouco vai que dá uma oscilação no IPCA. O aluguel... Meu aluguel aqui na pandemia subiu 27%. Por quê? Por impressão de dinheiro desenfreado. Eu não ganhei a porra do auxílio, mas meu aluguel aumentou 600 reais. E aí? Como é que fica isso? Entendeu? Então, tipo assim, vale a pena comprar uma casa hoje? Eu compraria. Porque pro primo rico é muito fácil, né? Ele fala pra você vender a sua casa pra botar na renda fixa, mas ele mora numa casa de 7 milhões de reais. Mas mesmo assim, você é inscrito lá e você olha os vídeos e vê as informações maravilhosas, né? Comprar bolsa de valores, comprar renda fixa, tudo isso dentro do Brasil é perder dinheiro. É jogar dinheiro fora. Mas comprar um imóvel, eu vejo que é uma coisa interessantíssima, mais por uma segurança e por um bem-estar seu do que por investimento, porque vai valorizar acima da inflação ou porque XYZ. Porque infelizmente hoje a gente tem o dedinho do Estado. E o que eu ia comentar também antes do Lula é o seguinte, todas as economias do mundo estão tirando o dinheiro dessa facilidade de crédito pra comprar imóveis. A China fez isso, o Canadá fez isso, os Estados Unidos fez isso. E o que o Brasil tá fazendo? O Brasil tá tirando o dinheiro do Minha Casa Minha Vida ou tirando o dinheiro de dar facilidade de crédito? Não. O Brasil tá indo exatamente pelo lado oposto. O Brasil está colocando mais dinheiro. Agora, o Lula acabou de anunciar, aqui no canal do Quinta Essência ele fez um vídeo falando sobre isso. Ele acabou de anunciar o quê? Que eles vão fomentar mais dinheiro no Minha Casa Minha Vida pro PROB poder comprar a própria casa. E o que que isso vai ocasionar de novo, daquilo que eu comentei no começo do vídeo? As casas, quando Minha Casa Minha Vida era 80 mil, as casas mais baratas do Brasil eram 80 mil. Então eles vão botar mais dinheiro no mercado e o preço dos imóveis vai subir muito acima da inflação por causa dessa bolha que tá sendo criada pelo próprio Estado. Eu tenho algo muito triste pra falar pra alguns de vocês, cara. Se vocês ainda não compraram o imóvel de vocês, provavelmente vocês não vão comprar mais. Porque essa rodinha do hamster, de tu guardar, guardei 50 mil esse ano, eu sou foda. E o imóvel que tu tava olhando aumentou 70, 80 ou até 100 mil reais? Aí a gente tem que colocar o nariz de palhaço e aprender que qualquer lugar que o Estado coloque o dedinho, ele destrói, infelizmente, a economia. E não me entendo errado, cara. Isso é angustiante, isso é desmotivador, isso é angustiante, isso é beira ao desespero isso. Porque eu também tô acompanhando o mercado de comprar um imóvel, de comprar não sei o que, há muitos e muitos anos. E eu vejo que eu tô preso numa rodinha do hamster e eu nunca vou sair dali só não comprar um imóvel. Agora eu vou cair numa desgraça absoluta, porque eu vou ter que ficar morando de aluguel pro resto da minha vida. Mas eu tenho meio milhão, André, mas eu tenho meio milhão investido em renda fixa, cara. E aí, pagando aluguel de 3 pau, 4 pau, e o teu dinheiro ainda perdendo mais dinheiro, perdendo valor no banco, porque o governo imprimiu, não sei se você sabe, desde a criação do plano real, o governo tem aumentado a base monetária cerca de 23% ao ano. Você está 23% mais rico esse ano? Provavelmente não. E se você não está 23% mais rico nos últimos 10 anos, 23%, 23%, 23%, se você não está, quer dizer que você está ficando mais pobre, graças ao quê? Graças à impressão de dinheiro e esses estímulos na economia que o Estado dá, que vai acabar levando todos nós à desgraça econômica total. O que eu posso dizer pra vocês é, dolarizem o seu patrimônio, comprem dólar, comprem bitcoin e tirem o seu dinheiro desse Estado maldito que é o Estado brasileiro.